Fala comigo, Tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 28 de agosto de 2024, nossa quarta-feira! Respeito gigantesco! Vamos, Tropa, quarta-feira amanhã! Feliz demais, né? Gigantesco conseguiu uma virada ontem, anularam um gol ali do Verrete, né? Um gol do Verrete não, um gol de uma jogada ali que o Verrete participou, mas o Verrete não pula na bola, mas o braço dele encosta no zagueiro, enfim. Pra não ter dúvida, não ter polêmica, ele foi lá e cravou. 2x1 pro Vasco, cravou o nosso bilhete do canal também, só que, sinceramente, eu tô mais preocupado com o jogo de quinta. Quinta-feira, que é contra o Atlético Paranaense, também São Januário, aí tem que ganhar, né? Tem que ganhar porque dá pra sonhar com a semifinal da Copa do Brasil. Mas, vambora! Juventus, falei com vocês, a Juventus do Thiago Mota tem que ser olhada com carinho. Eu estive lá, a Juventus agora é um time que joga pra frente, não importa o adversário, vai jogar pra fazer gol, 3x0, 3x0. Juventus vai ser campeão. Anota isso aqui, ó, dia 27 do 8. Juventus vai ser campeão. Acho que eu vou até botar uma moeda aí, já que é um investimento de longo prazo. Vambora! Vamos começar, então, 3 horas da tarde, a gente tem um sauditão da massa, Al-Belau contra o Damak, é jogo pro Al-Rilau vencer, é o melhor time disparado da Arábia, principalmente jogando dentro de casa, é um time muito forte. Detalhe, dentro de casa, costuma cumprir duas linhas. A primeira, gol no primeiro tempo. Tá muito difícil em jogo do Al-Rilau não sair gol no primeiro tempo, principalmente jogando em casa. Então, igual aconteceu ontem no jogo do Olimpiakos, em casa, é muito difícil não bater essa linha de gol no primeiro tempo. Um outro cenário também, canto pro Al-Rilau, canto 10 minutos. Gosta muito de gravar em casa, tá ligado? Aquele mais de zero cantos nos primeiros 10 minutos, ou até mais de um canto, que é o binguinho, também chega firme, valeu? Aí fica de bônus pra vocês. Mas essa vitória dá o Al-Rilau pra completar o bilhete. Então esse golzinho no primeiro tempo chega muito forte aí pra montar seu bilhete, tá? No mais ali, é deixar selecionado no aplicativo e esperar. Por exemplo, ontem mesmo, o Olimpiakos começou com mod de 1 em 15, fez gol no primeiro tempo, né? Pra quem fez essa entrada no bilhete que eu indiquei. Depois, no segundo tempo, o Olimpiakos tomou o empate e é esse tipo de coisa que eu falo, né? Deixar no aplicativo marcado, recebe uma notificação. Pum! Pinto a notificação, gol do adversário do Olimpiakos. O Olimpiakos vai ganhar, o dia ódio em setembro. Que oportunidade. Pode fazer isso, corre lá pra quem não quiser pegar a cotação muito baixa. Vamos falar de Champions League, né? Ou melhor, pré-Champions League. Eu tenho aqui quatro jogos. As últimas quatro vagas pra Champions vão sair amanhã. e quinta é o sorteio já, se eu não me engano, né? Da fase de grupos. Vambora! Esses dois primeiros jogos aqui, eu já pudei, tá? O Dinamo meteu 3x0 no Carabaghi, pra mim é um jogo que tá decidido. E esse jogo aqui, pra mim, é muito difícil. Do Michelin com o Slovan Bratislava, principalmente porque esse jogo, ele foi 1x1, né? Então, esse jogo começa empatado. Não tem as equipes precisando do resultado, não. Então, começa empatado, às vezes a tendência é a gente ter um jogo bastante estudado. Apesar das duas equipes serem boas pra gols, eu tenho receio. Tá em jogo da volta que começa empatado. Mas, diferentemente, quatro horas da tarde, eu tenho dois times over, né? Que é o Estrela Vermelho e o Bodoglin. Bodoglin ganhou o primeiro jogo por 2x1. E aqui o Estrela Vermelho já começa atrás do placar, dentro de casa, precisa ir pra cima. E do outro lado vai enfrentar um time que não sabe se defender. O Bodoglin não sabe se... O Bodoglin é melhor defesa ou ataque. Ver os jogos dele é 5x3. Essa é a pegada aí. Ele não sabe defender, mas ele sabe atacar. Então, pra mim, é um jogo bem legal pra gols. Esse 1,5 chega forte, né? Até porque a gente já começa com um dos times sendo eliminado. E esse ambas marcam. Chega muito, muito forte também, pra quem é um pouquinho mais ousado. É por conta do ataque das duas equipes. É um tempo de correr. Vambora! Quatro horas também eu tenho um cenário parecido. Eu tenho Slávia Praga contra Lille. Primeiro jogo 2x0 pro Lille na França. E também eu gosto de gols, porque o Slávia precisa de pelo menos dois pra sonhar com a prorrogação, né? E o Slávia também é um time que joga bem pra frente, principalmente dentro de casa. É um território hostil. Joga lá na República Tcheca. Fiz mosaico. A torcida é muito pica, mano. Tenho vontade de ir lá esse ano. Talvez esse ano não dê. Vou dê. Lá aí. Vambora! Gosta esse e-mail? Pra mim tá pagando muito. Por mais que o Slávia Praga tenha sofrido dois gols, dois gols é muito alcançável de tirar. Tá fazendo um, o time já anima. Tá ligado? Eu gosto. Eu gosto. Aqui eu não buscaria nada além desses dois gols. Tá bom? Só isso. Diferente aqui do Dinamo, que foi 3x0, mano. 3x0 eu já... Pra eu indicar pra vocês, eu prefiro não falar. Né? Uma coisa é tu tá vendo o jogo. De repente o Carabaghi fez dois. Aí você quer buscar mais um no final. Beleza, mas enquanto esse jogo começar 3x0, pô, não sou muito fã não. 2x0 eu ainda consigo sonhar. 4h30 da tarde, La Liga Espanhola. Jogo do Atlético de Madrid contra o Espanhol. Pra mim é vitória do Atlético. Temporada passada foi o segundo melhor mandante. Né? Acho que ficou invicto em casa, se não me engano, o Atlético de Madrid. Joga muito, cara. Em casa joga muito. Já ganhou esse último jogo em casa. Ganhou bem, ó. 3x0 contra o Girona. Girona que tá na Champions, né? O Atlético de Madrid vendeu 3x0. E tem tudo pra ganhar do Espanhol, que acabou de subir da segunda pra primeira. O Espanhol que ainda não venceu. Na La Liga são dois jogos, duas derrotas. Pra mim tá pagando até muito. Pra mim essa cotação era pra tá 1x15. Igual veio o Real agora. Conto variado ali. É um time bom esse time aqui. Com Rúlia Álvarez, com Griezmann, Lorente, Gallagher. Bom time esse time do Atlético de Madrid. Tá? E pra mim isso aqui é obrigatório tá na duplinha. A não ser que vá com o time misto, reserva. Mas pô, início de temporada já vai poupar os caras? Pô, deixa pra poupar antes da Champions, né? Tô fechado com o 4 Atlético. 7h30 da noite a gente tem duas partidas atrasadas aqui pelo Brasileirão. Vamos começar com o Cruzeiro Internacional, que acabaram de se enfrentar no final de semana, no domingo, lá agora na casa do Inter. E dessa vez vão se enfrentar o jogo no Mineirão. Vamos lá. O jogo foi 1x0 lá. Esse jogo, inclusive, acabou interrompendo a sequência do Inter, né? De gols sofridos. Tô direto. Tava tomando gol. E o Cruzeiro, cara, ele tem uma volta importante, né? O Cruzeiro volta o Matheus Pereira, que não jogou a última partida. O Cruzeiro, dentro de casa, é um time muito forte. É inevitável falar isso. Em 10 jogos, ganhou 8, empatou 1, perdeu 1. Empatou com o Atlético Mineiro, que era clássico, e perdeu pro Fortaleza. E o jogo não foi no Mineirão. Então, se botar o Cruzeiro no Mineirão, são 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. Fez 20 gols em 10 jogos em casa, ou seja, tem uma média de 2 gols feitos por partida. Enfrenta o Internacional, que em 10 jogos, ganhou apenas 3 fora de casa. Fez 7 gols, sofreu 8. Só voltando aqui à classificação, o Cruzeiro, ele tá na sétima posição, 2 pontos atrás do Bahia. E caso o Cruzeiro vence esse jogo, o Cruzeiro, que tem um jogo a menos que o Bahia, ele entra no G6, ele entra nessa classificação para a Libertadores com 40 pontos e fica com condições iguais aqui de jogos com seus adversários. Já o Internacional, ele é o 11º colocado, porém, o Internacional é o time que menos tem jogos. O Internacional chega a ter, por exemplo, 4 jogos a menos que o Bahia, que o São Paulo. E num cenário do Inter ganhando esses 4 jogos a menos, o Inter iria com a 40 pontos, também lutaria por esse G6, também lutaria por essa vaga na Liberta. Vamos lá, dito isso, tropa, aqui eu não vou ficar em cima do Moro, não. Eu gosto de um gol do Cruzeiro, de um time que tem média de 20, de 20 gols, não, média de 2 gols dentro de casa. Um time que no Mineirão só não fez gol no Galo, porque era um clássico, acabou sendo 0x0. E a tendência aqui, não sei se o Cruzeiro vai ganhar ou não, mas a tendência é da gente ver pelo menos um golzinho pagando 1x30. pra mim é o joguinho. Quiser meter algo nesse jogo? Pra mim é esse golzinho do Cruzeiro, pra fazer uma duplinha, tá? 1x30 aí já fica show de bola pra acrescentar mais um jogo. Também às 7h30 da noite eu tenho o Criciúma contra o Bragantino. Aqui eu já vou adiantar, um jogo que eu gosto de dois gols, são duas equipes que cumprem bastante essa linha. Embora esse último jogo do Criciúma tenha sido apenas 1x0, que foi contra o Grêmio, o Criciúma ele vinha numa sequência muito alta, mais de um gol e meio em 8 dos últimos 10. O Criciúma ele vem sofrendo gols em todos os últimos 10 jogos, isso é legal. O Bragantino mais de dois gols e meio nos últimos 4, mais de um gol e meio nos últimos 9, gol no primeiro tempo nos últimos 10, vem sofrendo gol nos últimos 10, é uma estatística que é absurda de gols do Bragantino e que torna também esse ambas marcam em 95 uma odd de bastante valor. está duas equipes que sofrem gol com frequência contra duas equipes que marcam gol. O Criciúma acho que o Criciúma só não fez gol em casa contra o Grêmio, posso estar errado, mas foi isso. E o Bragantino aí é um time também que faz gol e marcando gol nos últimos 7 jogos, marcou gol contra o Flamengo agora também, tem tudo para fazer gol no Criciúma. Ousadia, ambas marcam, safeizada, unimei. Vamos embora, e para a gente fechar a Copa do Brasil, 9h30 da noite eu tenho o São Paulo contra o Atlético Mineiro, jogo difícil, mas o time do Zubeldia é bom. Esse time do São Paulo joga bem, eu até esperava do São Paulo poupar jogadores contra o Vitória, mas foi Calher e foi Lucas, não sei se para dar mais ritmo, mas o Zubeldia sempre tem um plano, é que eu gosto de um gol do São Paulo, está também pagando em torno de 1,30, é a melhor das opções, eu não acredito que o São Paulo vai perder esse jogo, essa dupla chance para o São Paulo é legal, até porque o empate para o Atlético Mineiro é um bom negócio, depois vai poder decidir dentro de casa, mas o Atlético Mineiro sofre gols com frequência, e o São Paulo dentro de casa é muito forte, acredito que consiga fazer pelo menos um golzinho, então estou fechado com esse gol do São Paulo nesse jogo, assim como o outro jogo de 9,6, que é um jogo muito difícil, Bahia contra Flamengo, cara, esse jogo aqui é lá na Bahia é um jogo aberto, é um jogo que Bahia pode ganhar, tipo assim, não é zebra nenhuma, Bahia ganhar um jogo dentro de casa, só que é difícil apostar contra esse time do Flamengo, que mesmo desfalcado consegue resultados, ah, o Flamengo não vai, tem sete desfalque, beleza, aí quem entra? Entra o Bruno Henrique, não vai jogar o Pedro, joga o Bruno Henrique, joga o Michael, que voltou agora, porra, o Michael é chato para caramba, irmão, o moleque joga bola, pô, aí, acho que o Delacruz volta para esse jogo, aí tu tem Gerson, pô, está maluco, o Flamengo está contratando mais um dor maluco aí, contratou o Alexandro, que era da Juventus, que está na seleção brasileira, time bom esse do Flamengo, cara, é difícil encontrar, mas vamos embora, eu gosto de um gol do Bahia, o Flamengo sofre gols também com frequência, principalmente fora de casa, o Flamengo vem em uma sequência de 4 ou 5 derrotas seguidas fora de casa, deixa eu botar, perdeu para o Bolívia, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Palmeiras o jogo da volta e perdeu para o São Paulo, então são 4 derrotas seguidas jogando fora de casa, antes disso, tinha ganho do Vitória por 2 a 1, ou seja, também tomou gol, esse gol do Bahia está pagando 1,33 e para mim chega muito forte, um empate não é bom para o Bahia, para decidir no Maracanã não vai rolar, o Bahia tem que fazer o resultado, e o time do Bahia é um time que não respeita o adversário, no sentido de tipo assim, não quero saber quem é o elenco dele, eu vou jogar de igual para igual, e joga, esse time do Bahia é bom demais também, eu gosto de um gol do Bahia, não vou ficar em cima do mundo, para quem não quer apostar contra o Flamengo, tem uma uma entrada legal para fazer no bilhete, que é o que? Handicap asiático mais um Flamengo, está pagando 1,25, é uma odd baixa, mas dá para você meter uma duplinha aí, e como é que funciona? Você só toma a réde se o Flamengo perder por 2 ou mais gols de diferença, com todo o respeito ao Bahia, que é um grande time, mas para mim, ganhando esse jogo vai ser um jogo apertado, está 1x0, 2x1, não acredito no Bahia metendo 2, 3x0 não, é possível, é possível, mas não acredito, então, esse Handicap asiático mais um Flamengo chega forte aí para quem quer fazer um bilhetinho, principalmente quem é flamenguista, tá bom? Então é isso, tropa, fechamos nossos jogos aí de quarta-feira, que seja um dia bom para a gente, tem esse joguinho aqui uma hora da tarde que pô, a cotação do Leverkusen está 1,03 pela Copa da Alemanha, não tem como fazer nada, tem os joguinhos lá da Copa da Inglaterra, a Copa do Red, nessa fase inicial, que eu também prefiro ficar de fora, e é isso, vamos meter mais para amanhã, e estamos junto com muita fé, acima! Bom tropa, para amanhã uma duplinha para a gente, primeiro jogo, vitória do Atlético de Madrid em casa contra o Espanhol, e para fechar, um golzinho do Cruzeiro em casa contra o Inter, essa é a nossa duplinha do total de 1,69 de ódio, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou o próximo disso, e estamos junto com muita fé, acima!